The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Zuba Nerd Galera, é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos A localização do Shur, neste dia 14 de fevereiro de 2020 Então vamos lá galera, sem perder tempo, vamos abrir o navegador Mas antes de abrir o navegador, o Zuba pede fazendo um imenso favor Com muita humildade mesmo Guardião, taca o dedo no joinha aí fazendo favor Você que está vendo o vídeo agora, clica rapidinho no joinha E dá essa força para o Zuba, o seu joinha é muito importante para o nosso canal Assim como a sua inscrição Então se você não é inscrito, eu te convido de coração Clica no botão, vem fazer parte da nossa família Inscreva-se no nosso canal, beleza? Vamos lá galera, abriu o navegador Vamos vir aqui em Nesso E iremos viajar aqui meus amigos, para a tumba do observador, beleza? Simbora! Amigos e amados guardiões, chegando aqui na tumba do observador Vamos fazer análise de equipamentos agora galera Bom, galera, engrama exótico, hoje em dia eles chamam engrama exótico, eles chamavam engrama fadado antes Esse engrama aqui ele custa caro assim, porque você comprando ele, a chance de você obter um exótico que você ainda não tenha é de 90% a 95% de chance O que você vai ganhar é aleatório, o jogo que escolhe, beleza? Vamos partir para a arma que ele trouxe hoje Trouxe a escopeta, canhão, trator Muito, muito utilizado mesmo em raids Porque ela dá um debuff, daí dá para dar um dano muito bom Ela foi nerfada esses tempos, mas continua sendo espetacular Quem não tem, pega galera Vamos partir aqui para o nosso amigo caçador, ele trouxe a sombra do dragão Vamos conferir um perk Malha de metal espectral Esquivar, recarrega armas Melhora movimentação e manuseio Top para usar isso daqui no crisol e pve também galera Pega esse exótico Vamos partir aqui para a armadura de torso Para o arcano, protocolo estrela ígnea Vamos ver um perk meus amigos Arnês de fusão Granada de fusão extra Baixas com granadas carregam fissura Espetacular galera Não pensem, pega também E trouxe aqui para o nosso titã Carícia do deus vernacular Manopla muito show de bola Vamos ver um perk Punhos ardentes Baixas com corpo a corpo Aumentam o dano corpo a corpo É muito top mesmo galera Ela está de volta no jogo agora A band tinha bloqueado ela por um tempo Mas agora está de volta com tudo aí Tem aqui o 5 de espadas Que é o cartão que serve para você Estar fazendo o anoitecer pontuado Aqui você aumenta a dificuldade Diminui Você coloca benefícios Você coloca penalidades para você E essas penalidades resultam Numa maior pontuação no anoitecer Para você estar fazendo E tem aqui o convite dos 9 Que o Shur traz toda semana Que eu conselho você está pegando Está fazendo rapidinho Porque depois de completo Vai liberar um triunfo para você sempre E contando mais um pouco Desse mundo mágico dos 9 Essa coisa maravilhosa que é esse mundo místico Beleza meus amigos Vídeo entregue Missão cumprida do Juba Peço com muito carinho E fazendo um imenso favor A todos os guardiões Que estão assistindo esse vídeo Nesse momento Deixe o seu joinha Fazendo um grande favor O seu joinha O seu like É muito importante para o nosso vídeo E se você não for inscrito Eu convido de coração E com muita humildade Se inscreve aí Não custa nada Clica no botãozinho Dá essa força para o Juba Para a gente Devagarzinho A cada dia Está crescendo um pouquinho Beleza galera Eu conto com vocês Guardião Guardiões Beijo no coração Galera Fica todo mundo com Deus Um excelente final de semana De Jogatina Para todo mundo Com muito respeito Acima de tudo E a gente se encontra No próximo vídeo Beleza Fui meus amigos Tchau 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 Estrela Tchau Tchau E aí